Olá, meus queridos seguidores! Tudo belezinha com vocês? Que bom! É o Vovô Colorado, trazendo mais um vídeo e hoje não falando de futebol. Vamos falar aqui da Bahia. Você sabia que a Bahia já foi independente do Brasil? Que a Bahia já declarou a sua independência através de um movimento separatista? Na mesma época em que ocorreu no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, que não era um movimento separatista, e sim um movimento pela opressão do governo regencial naquela época. Mas eu já trouxe um vídeo sobre isso. Se você procurar aí no meu canal, você vai ver um vídeo no qual... Eu vou deixar aqui, inclusive, na Tubineio. No final do vídeo vai estar aqui em cima, ou melhor, aqui embaixo. Aqui embaixo, a Tubineio para vocês acessarem. Mas vamos falar desse movimento separatista da Bahia, que já declarou a sua independência na mesma época da Revolução Farroupilha. Um fator importante para compreender isso é saber sobre a Revolução Farroupilha, que está associada ao contexto social da Bahia na década de 1830. Praticamente mesmo a época da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi de 1835 a 1845. Mas continuamos. Em parte, essa Revolução estava associada à expansão da produção açucareira em outras localidades, e o consequente aumento da oferta desse bem no mercado internacional. A província da Bahia começava a enfrentar uma opressão econômica, assim como houve no Rio Grande do Sul na mesma época. Entre outros problemas econômicos e também sociais, é possível destacar também nessa época a seca, a redução da oferta de alimentos, além do açúcar, e a inflação. Para piorar, a economia naquela época foi inundada de moedas falsas, agravando ainda mais o problema da inflação e intensificando a sensação de desassossego público. Não por acaso, as reivindicações por parte dos artesões, empregados públicos e militares eram constantes nessa época. Soma-se a isso o fato de que a divisão de poderes... Desculpa, gente, eu estou resfriado, gripado. A divisão de poderes, estabelecida pelo ato adicional, ela excluía as camadas médias de Salvador dos cargos efetivos da Assembleia Legislativa Regencial e dava espaço apenas para os latifundiários de alta sociedade. Pode-se dizer que o cenário de crise econômica e social está na raiz dessa revolta, uma vez que os setores médios e urbanos eram os mais vulneráveis à situação que se acentuava na província da Bahia na década de 1830. O fato da camada média da sociedade baiana ter sido a propulsora da revolta a diferencia de outros movimentos revolucionários ocorridos no período regencial. Por exemplo, a Revolução Parropília partiu dos latifundiários. Aqui, essa da Bahia partiu da camada média da sociedade. No dia 7 de novembro de 1837, ou seja, no período realmente da Revolução Parropília, que se iniciou em 1835, os rebeldes que eram liderados por Francisco Sabino, por isso o nome da Revolução, Sabinada, e o João Carneiro da Silva, invadiram a Câmara Municipal de Salvador, proclamando a República Baiana, livre e independente do mando imperial. O movimento se iniciara na noite anterior, quando os rebeldes tomaram o Forte de São Pedro, que fica em Salvador. Até hoje tem lá o Forte de São Pedro em Salvador. Durante a madrugada, marcada por violência, o levante conseguiu render e depor os homens do poder local aliados ao governo central, que então se refugiaram na região de Cachoeira, que fica a alguns quilômetros de Salvador, durante os quatro meses que durou a República. Assim como o Rio Grande do Sul também durou pouco tempo, a Bahia também foi abafada e durou somente quatro meses. Na data do dia 7, a sessão extraordinária da Câmara Municipal declarou a Bahia inteira e perfeitamente desligada do governo, denominado Central do Rio de Janeiro. Contudo, na ata de 11 de novembro de 1837, foi registrada a emenda que dizia a Bahia fica, desde já, separada e independente da Corte do Rio de Janeiro e do governo central. A quem, desde já, desconhece e protesta não obedecer nem a outra qualquer autoridade ou ordens dali emanadas. Pois é, gente. A Bahia já teve seu movimento separatista, já declarou independência, a Bahia foi uma república baiana, durante o período de 1837 ao início de 1838, mesmo período da Revolução Farroteca. Então, meus amigos, quando condenam o Rio Grande do Sul de ter feito uma guerra para se separar do Brasil, erroneamente, o qual, como eu já disse, vai estar aqui, a Turbinei, para você clicar e conhecer a real história da Revolução Farroupilha. E teve, no seu contexto, durante a Revolução, sim, a declaração de independência da província de São Pedro, ou melhor, República de São Pedro, ou República Rio-Grandense, que também não durou muito tempo, porque foi abafada pelo Duque de Caxias. Ok, pessoal? Não se esqueçam, deixem o likezinho, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber sempre informações relevantes sobre a nossa história. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Fui, tchau. Ah, e não foi só a Bahia. O próprio Nordeste, que vai ser assunto do próximo vídeo, o Nordeste também já se declarou independente do Brasil. Vou trazer para vocês aqui essa história. Tchau, fui, abraço.